Olá pessoal por que que o próximo ato processual que vai acontecer no processo SEC vs Ripple a cargo de um Tribunal Federal norte-americano vai nortear toda a criptografia a partir desse dessa divulgação dos documentos de Bill Hinman para quem não sabe a SEC até hoje não ofertou critérios objetivos para se considerar um ativo criptográfico uma Solana uma atom uma e tiram é como um security ou um título de valor imobiliário em tradução livre ou um not security ou não título de valor imobiliário que não estaria sob o espectro fiscalizatório e de atuação da SEC então como como ela não ofertou os critérios pelos quais ela a SEC considera um ativo criptográfico um valor imobiliário né um security ou não esse documento de Bill Hinman na verdade é o grande norte que os tribunais devem adotar não só o cara não só a juíza do caso Ripple versus SEC mas também a os outros tribunais que estão a cargo do da do mesmo que tem que possuem é sobre a sua jurisdição o mesmo conflito né considerar ou não um ativo criptográfico um security não tem havido muita controvérsia sobre os documentos e esse meio do ex-diretor de Finanças Corporativas da SEC o Bill Hinman o fato é que esse e-mail traça todos os critérios que a SEC deve adotar para considerar um ativo criptográfico um título ou um não título é o discurso de Hinman na verdade como é conhecido esse essa série de e-mails na verdade foi uma conversa travada dentro da diretoria da SEC inclui uma explicação sobre a a natureza descentralizada do Bitcoin a natureza suficientemente descentralizada do ethereum e e por que esses ambos esses ambos os ativos né BTC e ETH não seriam securities não seriam títulos e por que que a SEC poderia enquadrar segundo esse documento de Hinman outros ativos criptográficos na condição de um título de valor imobiliário Então a partir do dia 13 de junho a juíza do caso Ripple versus SEC vai tornar público o discurso de Bill Hinman que provavelmente vai ser uma espécie de baliza mestre para todos os outros julgamentos porque isso foi uma discussão travada por e-mail entre os diretores da SEC e o Hinman teria traçado os nortes necessários para poder caracterizar um ativo criptográfico como um security ou como um não security ou um não título de valor imobiliário e os próprios advogados da Ripple que a dona do código-fonte da xrp consideram que com base nesse documento a xrp não é um um security por isso que todos dão conta de que a xrp vai vencer essa demanda judicial então a partir do dia 13 de junho hoje dia 12 amanhã é a comunidade cripto vai ter acesso a esse critério que supostamente seria objetivo é pela qual a SEC considera ou não um ativo criptográfico como um valor imobiliário daqui a pouco eu volto vou fazer Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até